Se inscreve aí, dá o seu like e eu vou ficar felizão. Quem não deu like não tem problema, sem rancor, a pessoa não gosta de mim e tá tudo bem. Vamos todo mundo ser feliz, tomar cerveja e comemorar, porque a vida é bela, certo? 3 elevado a menos 12 sobre 3 elevado a 5. Que visão e potência de mesma base? Mantém a base, subtraio os expoentes. 3 menos 12, menos 5. Devo 12 reais do banco, o banco me toma mais 5, eu fico devendo 17. Devendo. Tato expoente negativo vem pra baixo pra ficar positivo. 123. 3 elevado a 12 sobre 10 elevado a menos 5. Agora trocou. 3 elevado a 12 sobre 3 elevado a menos 5. Divisão de potência de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. 12 menos 5. Negativo por negativo vai ficar positivo. Isso vai virar mais 5. Tenho 12 reais na conta. Deposito mais 5, fiquei com 17 positivo. T Tenho turbo. T Tenho coaching. T Tenho preju sNovo pê pêcheu. crops antepobe e altruja.